Ele também, que ele tá mentindo, eu ouvi a sua mensagem. Fica aí até o final do vídeo, que vamos te mostrar toda essa baita treta com todos os detalhes. Na coletiva de hoje, Augusto Melo bateu boca feia com o jornalista após pergunta que irritou o presidente. Eu queria voltar no assunto da WorkServe, a empresa de seguranças, porque eu queria que você explicasse que providência você deve tomar. A Versace, ela não foi pagada, não teve nenhuma nota paga, de janeiro até maio, o Corinthians não pagou absolutamente nada pra empresa, isso dito pelo proprietário da empresa, em on, mesmo a Gazeta Esportiva. E a WorkServe, pelo que nós pesquisamos, ela não tem o KINAI, ela não tem a regulamentação pra fazer esse serviço, pra prestar esse serviço, e ela também não tem a licença da Polícia Federal pra prestar esse serviço. E isso, conversando com especialistas, pode causar interdição de qualquer local que funcionários dessa empresa estejam trabalhando. É uma demanda do Marcelo Mariano, que é um homem da sua confiança, mas que tem gerado atritos... Todos os meus diretores são de minha confiança, não é só o Marcelo Mariano. ...que tem gerado atritos com outros membros da sua diretoria. Eu queria, então, saber que providência o senhor deve tomar, até pra proteger o Corinthians de não correr nenhum risco daqui pra frente, e por que a Versailles parou de ser paga desde que você assumiu a presidência. Bom, primeiramente, eu cheguei de viagem, eu tô há mais oito dias. Pode deixar com ele, Olavo, pode deixar com ele. Porque eu quero fazer uma pergunta pra ele também, porque ultimamente ele vem só investigando, ele se tornou um jornalista investigativo. Sim, eu sei que foi. Coisa que ele não fez na gestão passada. Eu já fui sentado com os outros dois. Na gestão passada você fez? Também fiz. Então procura saber a empresa que trouxe o nosso patrocinador de costas, se ela tem o KINAI. A EZ? Procura saber. Eu procurei, inclusive procurei sobre a agência que presta serviço. Você falou alguma coisa? Não, porque tá tudo certo, presidente. Tá tudo certo a empresa? Inclusive saiu na comissão. A comissão de justiça do Conselho Deliberativo emitiu um relatório dizendo que não há nenhuma irregularidade. Fui consultar, fiz exatamente o que o senhor falou. Apurei a comissão... Existe isso, doutor Patelho? Aquela empresa que foi... Mas estão me verificando. Não, a comissão de justiça do Conselho emitiu que não há irregularidade. Não é o Salazar. Você tem que ver, você que jogou essas notas, você teria que saber de onde são essas notas, de quais departamentos, como foi o aumento, como eu já expliquei aqui agora há pouco numa pergunta. Eu acho que você deveria também entender primeiro, antes de você jogar e a gente... E aliás, você faz isso, liga para o nosso assessor. Vocês têm duas horas que eu estou mandando. Você intima. Também não é verdade. Também não é verdade. João, por favor, mostra o celular aqui, se ele está mentindo. Todas as matérias que a Gaceta deu... Se ele está mentindo, vamos mostrar para ele também que ele está mentindo. Eu vi a sua mensagem. Então você não fala que não é verdade. Eu vi a sua mensagem ligando para nós, intimando que nós temos que dar satisfação para você. Eu estou solicitando uma resposta oficial, como eu sempre faço. Em todas as matérias que eu faço, eu solicito uma resposta do clube, como sempre. Normalmente, eu dou um dia... Você jogou no ar do intermediário da Videbet? Joguei no ar? Não, presidente. Eu publiquei uma matéria baseada no contrato. Você perguntou. Posso responder? Você sabe que eu tenho uma... Você perguntou e eu autorizei você ficar com o telefone. Mas eu lhe perguntei sobre a WorkService. O senhor não está respondendo o que eu perguntei. Não, eu vou lhe responder. Vou lhe responder. Porque a mesma empresa que você falou do KINAI, eu falei para você, normal. Eu também. Eu falei para o senhor. A sua... E se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui, Salazar... E tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui, é corrigindo todos os erros. Você pode ter certeza disso. A coisa é muito transparente e muito limpa. Todos os erros aqui estão sendo corrigidos. Eu só não estou gostando da forma de você agir. Você manda para a minha assessora de imprensa praticamente uma intimação. Ou você me responde isso que eu estou jogando para o ar daqui duas horas. Você dá duas horas para a assessora tentar saber de todas as coisas. Porque senão em duas horas você joga para o ar. Você joga para o ar e a gente tem que correr para se defender. Então eu só quero... Eu nunca te neguei... O senhor está cometendo uma injustiça e não é verdade. Isso aconteceu ontem. Não, senhor, nós vamos ter que falar a verdade aqui. Eu sempre solicito com um dia de espaço para respostas do clube. E o nome disso não é minha intimação. É uma solicitação de respostas e questionamentos sobre uma matéria que eu vou publicar. Mas você fala que tem duas horas para me... Nesse dia houve uma situação ativa. Você fala que tem duas horas para ela se identificar. Assim como o clube também já nos solicitou, já fez demanda assim em cima da hora presente. Você está se tornando uma pessoa não grata, Alasar. Faça a coisa correta. Você tem meu telefone. Eu sempre esclareci qualquer dúvida sua. Já teve coletiva aqui que não chegou jornalista a tempo porque fomos avisados em cima da hora. Essa situação atípica, ela acontece e aconteceu uma única vez. Na nossa gestão? Uma única vez. Na nossa gestão teve coletiva que vocês não foram avisados? Eu nem lembro se foi na sua... Falaram que faz cinco meses que eu não dou a coletiva. Está vendo como você está falando? Não, coletiva. Não falei do senhor. Alasar, você sempre me ligou. Eu sempre te falei a verdade. E eu sempre procurei o povo. Como qualquer um. Eu só não gosto da maneira que você está agindo. Faça o seu trabalho que a gente vai responder e respeitar. Presidente... Eu não sou ditador. Jamais. Eu não vou serciar o trabalho de ninguém. Sou contra isso. Sempre vou te dar satisfação. Sempre vou te falar a verdade. Se você está me criticando, eu vou te ouvir e vou corrigir. Mas não é uma crítica, presidente. Não, eu sou um cara que eu corrijo, Salazar. Se eu erro, eu tenho que ter a humildade de entender que eu errei, como eu assumi e corrigi. Agora, eu tenho que ser capacitado e tenho que ser profissional de corrigir. Eu não posso insistir no meu erro. Perfeito. De boa. Se você tem uma matéria para soltar, dê um espaço maior para a gente poder te responder. Como eu sempre faço. Não, você não fez. Eu vi a sua mensagem. E dessa... Eu vi a sua mensagem e você dizendo duas horas. Mas enfim, vamos entrar na sua pergunta. Tudo bem. Enfim, vou te respeitar. Eu só acho que você deve mudar a sua postura daqui para frente. Ligue para a gente. Dê um prazo maior. Se você tem alguma notícia que você quer publicar para saber se ela é verdade ou não, pode nos ligar que nós vamos te passar. Nós estamos aqui. É dever nosso. É obrigação nossa. Vocês que têm o microfone, vocês que trabalham na televisão, vocês têm o poder de passar essa notícia para o corintiano, que para nós seria ótimo isso. É através de vocês que chega a notícia para o torcedor. E é isso que eu quero. Eu quero trazer o torcedor para que ele possa acreditar na gente, para que ele possa nos ajudar. E ele vai tirar o Corinthians dessa situação. Eu perco a eleição, vem todos os problemas em menos de cinco meses. Salários 11 meses atrasados. Uma briga infernal com todos os patrocinadores. Uma visão amadora no sentido da força do Corinthians e do presidente Augusto Melo. De toda a área, parece que está tudo bem. E não está tudo bem. Ah, agora nós vamos fazer o CT do Coito, do Amador. Nós vamos pagar. Não, espera aí. Faz as coisas de uma maneira mais sensata. Fala a verdade. Busque a verdade. Para de ficar colocando toda hora. E para mim sempre foi a administração do Dua Libre por 11 anos e a do André Sanche mais 16. São 27 anos. São quase três décadas. Quase 30 anos. Olha que preço. Campeão Mundial, Libertadores. Olha que preço chegou o Corinthians. E aí as pessoas esquecem do João Tascafu, esquecem do estádio que foi, falam que foi dado pelo presidente. Que dado, meu irmão. A Caixa, quantos jogadores recebeu? Eu não sei se é mais de 300 milhões. De juros. Como é que você pode ter um estádio com mármore de televisão para você fazer cocô, xixi?